Presidente Lula participa de relançamento do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Lula destacou a violência policial no país, como conta agora a repórter Luciana Verdolim. Olha, num evento com um grande número de policiais, o governo cobrou uma mudança de atitude dos profissionais para acabar com aquela visão de que a polícia é violeta no país. Para isso, é preciso investimentos e, segundo o presidente Lula, que a polícia se aproxime da população. Muitas vezes o Estado só está presente na periferia com a polícia. E não está presente para resolver, está presente muitas vezes para bater. Porque muitas vezes, dependendo do bairro, não se pergunta o que está acontecendo. Tenta resolver da forma mais bruta possível e isso acontece em quase toda a periferia do país. A promessa é destinar 2 bilhões de reais para os Estados, simplificando o repasse de recursos. O PRONACE tem cinco eixos. Combate à violência contra a mulher, combate ao racismo, apoio às vítimas de violência, políticas voltadas para presos e egressos do sistema prisional e atuação também nos territórios brasileiros. O ministro da Justiça, Flávio Dino, diz que a União está pronta a ajudar. E lembra que já encaminhou 220 policiais da Força Nacional agora para o Rio Grande do Norte, para apoiar o Estado que enfrenta problemas com a violência. Nós sabemos que há uma situação brasileira que não é de hoje, infelizmente, vem de longe, no sentido da atuação dessas facções. Nós temos realizado ações, inclusive, para descapitalizar essas facções. Vocês devem ter acompanhado uma grande operação que foi realizada ontem, pela Polícia Federal, que se dirigia exatamente à descapitalização dessas facções, porque essa é a forma pela qual nós vamos vencê-las, retirando recursos. Então, nós estamos fazendo reuniões permanentes com o Rio Grande do Norte e, com isso, nós acreditamos plenamente que a autoridade do Estado, com o apoio do Governo Federal, vai, nos próximos dias, garantir a retomada dessa ação. Além de uma resposta ostensiva, as forças policiais, segundo o Governo Federal, também estão auxiliando com a transferência de lideranças de facções criminosas lá do Rio Grande do Norte. De Brasília, Luciana Verdolim.